Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhoras e senhores presentes, boa tarde, senhora Ana Mota, boa tarde, doutor Gustavo. São 15 horas e 44 minutos, verificado o coro, declaro aberta a 16ª reunião deliberativa da diretoria da ANAC de 2016. O primeiro assunto da nossa pauta é a aprovação referente à nossa 15ª reunião deliberativa. Pergunto aos senhores diretores se algum adendo a fazer a ata ou se todos se consideram aprovada. Aprovada a 15ª ata de nossa reunião deliberativa.